Agora O perigo é só ser Anda daqui, né? Vai, Luciano! Vai, Luciano! Aí é muito baixo, rapaz! Pula daqui de cima! Aqui eu tenho já habilidade! Pula daí, não! Pula daí, não! Pula daí, não! Eu não quero nadar tudo de novo, não! Não, pular eu vou voltar pra lá, cara! Então seja nada pra lá, ó! É, as minhas coisas! É, as minhas coisas! É, super fácil! Vai, vai, Luciano! De novo! Vai, você vai pular? Vai! Eu vou! Tiago também! Vai! Tiago também vai! Então pode ir, vai! Vai! Cuidado aí! Pra você não se corrigar, hein, mano! Vamos, vamos! Vai, vai! Esse aí! Vou entrar de novo! Corre! Que eu quero tirar foto! Vai, vai, vai! Não pula de cabeça, não, hein! Ele sabe! Mas o medo é o mesmo! Foi preso! Já passou o medo! Já passou o medo! Já passou o medo! Passou o medo! Passou o medo! Não! Mas pular é perigo! Cada quebra é um perigo! É um perigo! Caramba! Vai pra sentar! Rapaz! Olha o escorregão, hein! Pula e pula! O moleque já pulou! Deixa eu falar! Excelente, por favor! Moleque! Te vejo mais! Agora o bairro vai pular! Não! Ficou muito legal! Mano, você ficou muito legal! Vem! Meu Deus do céu! Gente, eu quero pular também! Você tá louco? É? Se eu tivesse com outra roupa, pula aí. Nossa, mas deve... Ai, que medo. Cara, as coisas... Até a calcura que eu pulo. Agora as coisas mais abaixo do lado. Mais baixo.